Querido e amado Espírito Santo, são seis horas da manhã, terça-feira, nos levantamos nessa hora, declarando o teu amor e fidelidade para com as nossas vidas. Fortaleça o nosso coração em ti, livra-nos do homem sanguinário, da peste perniciosa, das ciladas, das armadilhas, nos esconde a sombra das tuas asas, Senhor. Nos dá um dia de paz, prospera-nos, abençoa-nos, rasga os céus sobre a nossa vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.